O equipamento tem a depreciação de seu valor modelada pela função. Então, está ali. Vou fazer a divisória logo aqui. Está aí, vamos lá. O equipamento tem a depreciação de seu valor modelada pela função. Está ali a função. Na qual V representa o valor do equipamento em reais. Então, V sublinha o valor do equipamento e X o tempo a partir da sua compra em anos. Está bom? Então, se ele falar sobre valor, ele está falando do V. Se ele falar sobre tempo, ele está falando do X. Lembra dessa frase que o Marcão fala muito e é a verdade. Função rima com substituição. E rima mesmo, porque é substituição. Então, vamos lá. Pode-se afirmar que houve uma desvalorização de 50% no valor do equipamento em relação ao valor no momento da compra após o período de uso em anos. Aí você, ai meu Deus, vamos lá. Vem comigo. Vai ficar V de X, a função é essa. Igual a 8.000 vezes 2 elevado a menos 0,1X. Beleza? Aí ele quer saber o valor. Pode-se afirmar que houve uma desvalorização de 50% é valor. Aqui ele está falando de valor. Então, é V. E ele pede o período de uso em anos. É X. Beleza? Ele quer o X. Galera, eu vou te dar um grande bisu. No momento da compra, função, toda a função exponencial que está desse jeito, um numerozinho, vezes ali 2, vezes a base elevada a quem? Aqui representa o início. O valor inicial. Vou até mudar. Esse numerozinho que multiplica representa o valor inicial. Sempre, Renato. Só toda vez. Tá bom? Porque tu vai botar 0 ali e tu vai ver que vai dar isso. É o inicial. E aí ele quer saber quando o valor vai para 50%. Aí entra o método MPP na tua vida. O que é que tu vai fazer? Tu vai esquecer o valor inicial e vai pegar só essa potência aqui, que está com X. 2 menos 0,1X e vai igualar o que ele falou. 50% é meio. Então, tu vai igualar a meio. Beleza? Vai ter que ir para 50%, vai para metade. 50% é a metade. Pronto. Agora tu ganha tempo. É isso. O método é para isso. É para você ganhar tempo. Meio. Show? Aqui o que é que eu vou fazer? Meio. Lembra? Sempre, sempre, sempre. Cara, tem que estar com potenciação em dia. Eu coloquei aqui a playlist matemática básica para passar. Veja a aula de potenciação. Se eu não me engano é a aula 11 ou a 12. Vê lá. 11, 12 ou 3. Eu não lembro de cabeça. Mas é uma dessas. Assista a aula de potenciação que tem tudo isso passo a passo. Sempre que você tiver um expoente fracionário. Um expoente não. Sempre que você tiver uma fração. Ela pode virar um número inteiro. Basta trocar o sinal do expoente. Não é 1 sobre 2? 1 sobre 2. Aqui. Está elevado a 1. Então, eu vou trocar o sinal. Fica 2 elevado a menos 1. E por que eu fiz isso? Porque o intuito de uma exponencial, de uma função exponencial, de uma equação exponencial, é ficar com bases iguais. Agora, eu posso cancelar as bases. Bases iguais. Expoentes iguais. Eu fico com menos 0,1x igual a menos 1. Daí, x é menos 1 sobre menos 0,1. Menos com menos é mais. A conta é 1 sobre 0,1. Correto? O número depois da vírgula é só botar um zero. Então, qual é o valor do x aí, galera? 10. Então, quanto tempo ele vai levar, galera? 10 anos. Marco o V da vitória, letra C. E aí E aí